Música Confira os destaques do Jornal da Univate, segunda edição de hoje. Mutirão de limpeza no bairro Santo Antônio, dia do farmacêutico. Você vai conhecer como é essa profissão. E ainda, duas reportagens de retrospectiva do ano passado. Um dicionário do sapato de pau e o trabalho dos apenados em Lajeado em 2016. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univate, segunda edição, está no ar. Música Música Boa noite. Começamos essa edição do JU falando sobre uma obra que iniciou no fim do governo anterior aqui de Lajeado. Uma academia ao ar livre no bairro São Bento, que tem gerado polêmica. O prazo para a entrega era de um mês, mas a obra segue incompleta. O espaço foi construído em terreno particular e não em área pública, como deveria. A falha foi descoberta por um vereador do Legislativo aqui da cidade. No próximo dia 26 é aniversário de Lajeado e a data promete ser comemorada. Os 126 anos do município vão ser celebrados com uma cerimônia marcada para as 9 horas no Salão de Eventos da Prefeitura. A Orquestra da Islã vai presentear a comunidade com uma apresentação. Além disso, vai estar à disposição dos presentes mudas de pé amarelo, árvore símbolo da cidade. Elas vão ser distribuídas aos interessados. Ainda em alusão à data, acontece desde ontem uma exposição de quadros do artista plástico Silvio Farias de Lajeado. As obras vão estar na entrada do centro administrativo em horário de expediente. A Secretaria do Desenvolvimento, Econômico, Turismo e Agricultura, a ZDTAG, fez ontem e hoje um mutirão de limpeza no bairro Santo Antônio, em Lajeado. Foram recolhidos 50 cargas de lixo. Lixo verde, entulho e diversos resíduos. O recolhimento desses materiais no bairro Santo Antônio, em Lajeado, levou dois dias de trabalho. Uma equipe com quatro caminhões e três retroescavadeiras trabalhou na limpeza, numa espécie de mutirão. Nós, quando nós entramos nesse departamento da agricultura, nós pegamos a cidade praticamente abandonada. Então agora a gente está dando início, várias frentes de trabalho, inclusive com esse mutirão no Santo Antônio. O que nós identificamos? Muito lixo, muito lixo acumulado de vários e várias mesas que não eram feitas a coleta, né? Desse lixo verde, resto de material de construção, sofá, pia, essas coisas. Então a gente, o que determinamos que seria feito um mutirão para nós varermos o bairro, né? E levarmos embora todo esse lixo. A dona de casa, Tamara dos Santos, aproveitou o trabalho dos funcionários da prefeitura para descartar tudo o que estava acumulado no terreno. Eu acho ótimo, porque a Santo Antônio anda com bastante lixo, né, nas ruas. E é bom tirar, porque isso é um ambiente que vai fazer bem para as crianças, né? O pessoal da rua, todo o pessoal vai fazer bem. Trabalho como esse deve acontecer pelo menos duas vezes por ano. Primeiro nós queremos dar uma geral na cidade, né? E aí depois se programar, fazer um cronograma de bairro a bairro, né? Para o pessoal também se programar, quando vai cortar uma árvore, largar na calçada de passeio, para nós termos o recolhimento. Então ele vai saber, o bairro hidráulico vai passar tal dia, o bairro São Cristóvão vai passar tal dia. Hoje a gente passa no bairro hidráulico, é um exemplo que a gente tem, recolhe, amanhã já tem de novo no mesmo local. Então nós não queremos que isso aconteça, para não ficar a cidade com aspecto de sujeito. O próximo bairro a receber mutirão é o São Cristóvão. Falamos agora de alimentação. Se o seu filho ou filha é um interessado em gastronomia, atenção. A Univates vai realizar a oficina Mini Chefs Pizzas. A atividade é voltada para crianças de 8 a 12 anos de idade. A ideia é ensinar os pequenos a elaborar pequenas pizzas de calabresa, de frango com catupiry e de chocolate com morango. A atividade acontece na tarde do dia 13 de fevereiro. As inscrições estão abertas até o dia 5 do próximo mês, no Núcleo de Educação Continuada, na sala 110 do Prédio 1 ou no link univates.br, barra extensão, no item Cursos Abertos à Comunidade. E no próximo bloco tem reportagem sobre o dia do farmacêutico. Então sai daí e a gente já volta. Começamos esse bloco falando de saúde. O SAMU do Rio Grande do Sul vai poder ser chamado por um aplicativo para celular. A novidade deve ser lançada em breve nas plataformas Android e iOS. A principal vantagem é o pré-cadastramento por GPS, que vai agilizar o atendimento. A ferramenta é gratuita e não vai substituir o atendimento pelo 192. Esse é um complemento ao serviço do SAMU. Em Cruzeiro do Sul, aconteceu ontem a caminhada dos servidores em prol do Janeiro Branco. Colaboradores da Secretaria de Saúde e pacientes abordaram populares e comerciantes para falar um pouco sobre a importância da saúde mental. O projeto é inspirado em uma ação realizada na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, desde 2014. A saúde mental é o foco do mês de prevenção. Continuamos falando de saúde, mas agora o foco é um profissional essencial nessa área. O farmacêutico. Hoje é o dia dele. Por isso, produzimos um material especial para mostrar o dia a dia de quem trabalha com medicamentos. Desde que eu tinha 13 anos de idade, eu já dizia que eu ia ser farmacêutica. Só de observar, mas não era pela sua parte de trabalhar no balcão. Essa ideia eu não tinha. Porque a família já trabalhava com medicamentos. Então, eu tive um problema de saúde. Eu acabei voltando para a faculdade, porque foi bastante cedo esse problema. Perdi a matricidade, mas recuperei. Então, esse tempo aí eu conseguia estudar e ver. Entrei com a primeira turma. Surgiu aqui o curso de farmácia. Entrei na primeira turma. Me formei com a segunda. E a gente está desde lá trabalhando. Justamente pela parte do cuidado. Do cuidado com o paciente. Da orientação com o paciente. Você poder ajudar na parte da posologia. Na parte da orientação do tratamento. Da interação medicamentosa. É muito importante. E no final do tratamento, isso dá um grande resultado. Hoje é o dia do farmacêutico. Uma profissão que exige muita atenção. E por isso, a partir de agora, te contamos a história da Silvane. Da Tiane e da Marisa. Eu acho que é um trabalho que exige muito. Muita atenção da gente. É muita dosagem. E quando você mexe com saúde. Quando você mexe com pessoas. Você tem que ser muito, muito cuidadoso. Porque um pequeno erro pode levar a um erro muito grande. Ou até uma tragédia. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar muito atento. Então, você tem que estar prestando muita atenção no que você faz. Eu pensava em fazer análises clínicas. Comecei aqui na Univates. Fiz nos cinco anos normal da faculdade. Que era o primeiro currículo. Não tinha essa parte de análises clínicas. E aí, então, eu comecei a trabalhar com o público. Vim fazer um estágio e acabei ficando no balcão. Responsabilidade e atenção. Palavras que fazem parte do dia a dia de quem trabalha com medicamentos. Principalmente na hora de orientar quem faz a famosa automedicação. Elas não sabem a diferença, digamos assim. Não dá para generalizar. É, mas uma grande parte, assim, da população. Por exemplo, usam o paracetamol e usam o tilenol. É o mesmo princípio ativo. Então, está havendo uma dosagem em dobro. E vai lhe causar mais malefícios do que benefícios. O nosso maior desafio hoje é trabalhar com a saúde da população. Assim, tentando conscientizar o pessoal. Principalmente com essa parte da medicação controlada, né? Que hoje muitas pessoas fazem uso desse tipo de medicamento. Então, a gente tem que tentar fazer uma educação, digamos assim. Um complemento, né? Para as pessoas terem a noção, assim, de saúde mesmo. Não de usar indiscriminadamente essa medicação, né? Mercado de trabalho que permite atuar em várias áreas da saúde. Vai desde o balcão aqui da drogaria até a indústria, né? Que são os laboratórios, tem a manipulação. Tem também agora essa nova parte da estética. Então, é um mercado bem amplo. Hospital, laboratórios, análises clínicas, né? Então, tem uma grande atuação. Farmacêutico. Uma profissão fundamental para a saúde de qualquer pessoa. Parabéns ao dia para todos os farmacêuticos. E o programa Farmácia Popular ganhou novas regras para evitar fraudes. Segundo os dados do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, foram identificadas irregularidades no que diz respeito a doenças de incidência raras em determinadas faixas etárias. As restrições no sistema foram implantadas para maior controle dos medicamentos, levando em conta os parâmetros definidos pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Vamos para um rápido intervalo. Em seguida, tem retrospectiva. Uma reportagem sobre o trabalho que alguns apenados fizeram no ano passado. Já voltamos. Começamos esse bloco falando de protesto. Os servidores estaduais se mobilizam para realizar um ato de protesto ao pacote de ajuste financeiro do governo Sartori e contra a forma de abordagem da Brigada Militar no dia 20 de dezembro de 2016, quando foi votada a primeira parte dos projetos de lei da Assembleia Legislativa. A concentração está marcada para as 9 horas, em frente ao Palácio Piratini, junto à Praça da Matriz. Falamos agora de segurança pública. A participação em grupos de redes sociais que avisam sobre fiscalizações da polícia podem ser consideradas crime, de acordo com o chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Lajato. A prática é identificada em todo o mundo e, portanto, também acontece no Vale do Taquari. Autoridades monitoram o comportamento desses internautas. Nossa primeira reportagem de retrospectiva de hoje fala sobre um projeto da Prefeitura aqui de Lajado, Associação Lajadense Pró-Segurança, ao CEPRO, e a Vara de Execuções Criminais, que possibilita que apenados realizem melhorias em praças e vias da cidade. O trabalho serviu como recuperação e ressocialização para quem passa os dias dentro do presídio. Você já imaginou ficar preso durante anos sem saber o que acontece fora dos muros da penitenciária? Wilson está preso há quatro anos. Ele sabe que responde pelos atos errados que cometeu. O trabalho ajuda a projetar um futuro para quem torce por um emprego depois de cumprir a pena. É uma coisa nova para mim, né? Para expressar o que a gente sabe fazer, trabalhar, sendo ajudando, a gente cometeu algum erro. Hoje a gente está tendo outra maneira de vida já, se expandindo aí para outros negócios, como ir para a rua, né? Com o auxílio da comunidade. Os apenados que realizam os trabalhos passaram por várias etapas. Prova psicológica e boa conduta foram requisitos para participar. São apenados que são selecionados, são apenados que passam por avaliação psicológica, passam por social. E se a gente, como ser humano, a gente como profissional que trabalha na área, não tentar pelo menos ajudar um pouquinho, fazer com que essas pessoas sintam-se ocupadas e com o dever de também colaborar para a sociedade, é muito complicado para a gente, mas a gente está tentando. Para cada dia de trabalho, um a menos na pena total. Além de ânimo, as atividades ajudam a desenvolver novas habilidades. O apenado, ele se sente mais humano, ele se sente com aquela dificuldade que ele tem de ser reinserido à sociedade. Ele está na rua, ele está precisando, muitas vezes, que as pessoas chegam nele, conversem, não apenas naquela questão de, ah, o preso tem que estar preso, tem que estar 100% preso. Não, a gente quer mostrar que o preso pode produzir, ele pode pagar a sua pena de várias formas e uma dessa forma é mostrar para a sociedade que a gente tem mão de obra e a gente pode utilizar essa mão de obra em obras públicas, em logradouros públicos, em praças, como a gente vem fazendo. Léo ajudou a formular o projeto. Tudo começou com a necessidade de mão de obra para realizar a construção da ala feminina do presídio. Se nós pudermos recuperar esse pessoal, se nós pudermos colocar ele a trabalhar, se nós pudermos tirar um pouco da falta de comando do nosso Estado e aplicar a lei, já existe a lei que eles podem trabalhar, que eles têm o direito de trabalhar. E pegando aqui o pessoal da prefeitura com vontade de utilizar essa mão de obra, é muito bom isso. As penitenciárias foram criadas para punir quem cometeu erros, mas assim, a esperança de voltar à liberdade fica mais próxima. Se nós conseguirmos botar um desse pessoal trabalhar, um, e daqui 15, 20 anos ele não matar um filho nosso num assalto, já terá valido a pena. O valor da parcela completiva vai ser atualizado, nos mesmos 7,64% de correção previstos para o piso nacional do magistério, fixado em R$ 2.298,00, com R$ 80,00 a partir desse mês. A decisão foi tomada depois de uma reunião do governador José Ivo Sartori com o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes. Pelo menos 31.614 matrículas com carga de 40 horas semanais vão ser atingidas pela medida. Cerca de 80% da categoria que integra professores ativos, inativos e temporários já têm salário mensal acima deste valor. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, uma massa de ar seco segue definindo as condições do tempo para a região. Em função disso, o sol permanece no vale ao longo do sábado. Em Lajado, a temperatura fica entre 17 e 31 graus. Em Putinga, fica entre 15 e 29 graus. Já na cidade de imigrante, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 31 graus. No nosso quarto bloco, tem mais retrospectiva. Um dicionário de sapato de pau criado em Vesfalho. Não sai daí, é em seguida. Voltamos com o último bloco do JU. Em fevereiro, o governo federal vai divulgar um calendário que possibilita aos trabalhadores o saque integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A retirada vai poder ser feita nas contas inativas até 31 de dezembro de 2015. O primeiro passo para fazer o saque é checar os valores pela internet no saldo das contas inativas. Os valores estão disponíveis no site do FGTS. Pela primeira vez na história, a consulta popular vai destinar 100% dos recursos aos projetos regionais aprovados em 2016. Mesmo em um cenário de crise financeira do Estado, cerca de 50 milhões do orçamento estadual foram investidos nas prioridades escolhidas pela população para diminuição das desigualdades regionais e melhorias dos municípios. Nossa segunda reportagem de retrospectiva te mostra que as tradições e a cultura dos descendentes são algo que, na verdade, é levado bem a sério em Vesfalha. O grupo voluntário Amigos do Sapato de Pau criou um dicionário do dialeto. Isso tudo ficou mais fácil depois que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que oficializa o dialeto sapato de pau como segundo idioma da cidade. O grupo preserva a tradição e cultura dos Vesfalianos. O primeiro passo foi tornar o dialeto como o segundo idioma oficial da cidade. Mas para ter uma nova língua, um dicionário é preciso. O primeiro foi a questão de como escrever essa, vamos chamar assim, a nova língua, vamos dizer, a língua Vesfaliana. Então a gente buscou uma forma prática de escrita que não trouxesse nenhum problema com a língua alemã. Então nós definimos algumas regras. Nós começamos a trabalhar, então, textos que a gente está trazendo da Alemanha e a gente está reescrevendo, então, através dessa forma escrita. E uma outra questão importante, então, que nós procuramos ver, bom, nós precisaríamos, então, criar um dicionário que pudesse trazer as principais palavras que são usadas, escritas da forma, então, como nós estamos atualmente fazendo. 20 pessoas participam do projeto que produz o dicionário. 1.500 palavras já foram escritas. A estimativa é chegar a 3.000. E se você acha que isso é algo ultrapassado, é aí que se engana. Em breve, o material vai estar disponível na internet. A gente já tem montado uma ideia de um portal que será utilizado futuramente para que todos os textos, todos os trabalhos realizados possam estar disponíveis para as pessoas que tenham interesse em aprender alguma coisa sobre o dialeto. Além disso, a ideia é levar oficinas e aulas temáticas para as escolas do município. Estamos, assim, na expectativa desse dicionário ser concluído, para daí, posteriormente, vermos quais as oficinas, de que maneira nós podemos estruturar isto dentro das escolas, enfim, dentro da própria comunidade. Porque entendemos também que não adianta somente a escola criar mecanismos para cultivar, para manter essa cultura, e sim toda a comunidade. Seu Lucildo apresenta com orgulho os textos traduzidos pelo grupo voluntário. E o sapato de pau, então, ainda, o estribilho já está funcionando muito bem. Já está... Esse aqui, só que a parte, a parte ainda... Além da população conhecer um pouco do passado, projetos como esse atraem novos turistas para a cidade. Mas isso permite intercâmbios entre, por exemplo, a própria Vesfalha e a origem na Alemanha, na região da Vesfalha, do estado de Vesfalha. Então, hoje, inclusive, isso existe. A gente escreve e-mail com pessoas, inclusive tem empresário, um empresário alemão que já veio várias vezes aqui. A gente escreve e-mail no dialeto e a gente se entende. A cultura que atravessou os mares e veio da Europa agora é preservada pelos vesfalianos gaúchos. Falamos agora sobre carnaval. Em Bom Retiro, a festividade vai acontecer no dia 18 de março. A data foi escolhida de acordo com o calendário dos carnavais de rua, da região e da Grande Porto Alegre, a fim de não coincidir com nenhum outro evento carnavalesco. A administração promete um evento que deve marcar o Vale do Taquarim. Na edição de hoje, te mostramos as principais notícias do dia e um pouco da retrospectiva do ano passado. Nosso encontro é segunda-feira, às seis e meia. Tenha um bom fim de semana. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho